O que é isso? Só para o Lietzo ali da entrada da área. Veja por este ângulo. Passou muito perto. Zagueiro deu espaço para ele ali. Giovani. Tem jogo lá na direita. Roberto Jacaré estava pedindo. E é para ele lá. De primeira pegou Giovani. Às vezes o jogador até põe o braço no adversário para ter a referência. Chicão bateu direto. João Paulo defendeu. www.pfc.tv Aí a defesa do goleiro João Paulo. Cleidson. Estava clareando para ele bater. E ele bateu mesmo. E a bola desviou a escanteio para o Bogi. Vamos ver por este ângulo aqui. O Alessandro deu um toque lá. Deu uma calçada na bola ali. Agora por este ângulo aqui. E passou perto da trave ali. Denilson. Boa jogada do Denilson. Cleidson. Giovani. Cleidson acompanha aqui pela esquerda. A bola é dele. E aí ele bateu para fora. Vai para a bola. Jorge Henrique. Por baixo para fora. Finalização do Lee Edson. Mas o ato viu ainda um desvio. E está marcando escanteio. Olha o giro. Não. Conteja a bola ali. O Danilo. E deu um presente para o Denilson. É ele mesmo, Sérgio? Eu acho que depois dessa, viu? Eu acho que é ele. Aquele cabeça para o Denilson ali. Tira de meta para o Corinthians. Alphimete na frente. Dentinho. Arrisca. Bate. Que bola perigosa. GOOOOOOOL. O Lee Edson. Um chute de fora da área do Dentinho. Uma bola cheia de curvas. O boleiro se atrapalhou ali, né? Na sobra estava lá o Lee Edson. Dá uma olhada, ó. E ele coloca ali no canto. Um para o Corinthians. Zero, Mogi Mirim. Ah, o jogo implorava alguma coisa assim, né, Jota? Um chute de média distância. Alguma coisa diferente. O Corinthians estava burocrático. O Alessandro chega. Aí o Dentinho. Não pegou bem na bola, não. O Alessandro acreditou. Valeu o esforço ali do Alessandro. Lee Edson. Taca de cabeça para fora. Só se o PFC é aqui, você pode mais. Niel. Chopalo. Opa! Opa! Lee Edson! No vacilo do goleiro João Paulo. Lee Edson, o artilheiro. Artilheiro tem que estar sempre ligado. Dá uma olhada aí, ó. O goleiro João Paulo puxou para cá, puxou para lá. E o Lee Edson empurrou a bola para a rede. Corinthians faz 2 a 0 do Mogi Mirim. Eu sei que os amigos vão entender o elogio que eu vou fazer agora. Mas o Jota Júnior, na primeira bola do goleiro, no primeiro tempo, cantou. Esse goleiro não sabe jogar com o pé. No primeiro toque dele, no que ele enquadrou o corpo no primeiro tempo, o Jota bateu o olho e disse. É isso mesmo. O goleiro que não sabe jogar com o pé não inventa, né, Jota? Chuta para frente, para o lado. E já vai para regressiva, para domingo, para pegar o Santos. A fita o árbitro, Leandro Bízio Marinho, fecha o jogo aqui no Pacaembu. 2 para o Corinthians, 0 para o Mogi Mirim. 1 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 para o Mogi Mirim.